Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi, e hoje acabou de sair a atualização 1.13 do Minecraft, que é a atualização aquática. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre esse grande update. E caso eu esqueça de algum detalhe, não deixe de comentar aí embaixo que seu comentário é muito bem-vindo. Ah, e não esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal que também ajuda muito. Então é isso, bora começar o vídeo. BORA! Começando do início, a atualização aquática fez muito mais do que apenas adicionar coisas no oceano. Quase toda a física que conhecemos sobre a água mudou. Todos os espaços em vão, que antes era preenchido por ar em blocos como baú, escada, meio bloco, alçapão, cercas e placas, agora ficam totalmente submersos. Mas não se preocupe, como houve aquela polêmica de que muitas farms não iriam mais funcionar, ainda é possível ter cada um desses blocos em contato com a água, porém sem estarem submersos. Pra quem adora a movimentação do personagem vai amar essa novidade. Agora existem animações pra quando você está nadando. Isso pode parecer pouco, mas eu tenho certeza que vai deixar sua exploração no oceano muito mais divertida. Se você já morreu alguma vez afogado, como eu, sabe como é chato recuperar todos os seus itens. Com essa atualização eu aposto que não vai ser tão difícil como antes, já que os itens ao invés de afundar na água, agora boiam. Falando em novas possibilidades debaixo da água, aqui tem uma coisa bem diferente. Colocando blocos de magma e soul sand submersos, você consegue ver colunas de bolhas se formando. Essas bolhas, elas mudam a dinâmica da água. Os blocos de magma, eles soltam umas bolhas que te puxam pro fundo e os blocos de soul sand te jogam pra cima. Ah galera, lembrando que isso funciona tanto pra players quanto itens e mobs. Eu já tô vendo que vai dar pra criar muito circuito bacana com isso aí, hein? O primeiro bloco adicionado nessa versão foram os blocos de corais. Elas apenas podem ser encontradas em recifes de corais em 5 cores diferentes. E é legal lembrar que além do bloco, também foi adicionado o coral em outro formato, que são esses que vocês estão vendo aí. A utilidade de tudo isso é apenas pra decoração, mas tome muito cuidado, pois se o coral ele ficar fora da água, ele morre. E em poucos segundos ele vai perder toda a sua cor, e só por curiosidade de vocês, coral não é planta. E sim, são animais! Sim, mano, pode pesquisar aí que é verdade. Bom, e agora sim, falando de plantas debaixo da água, agora nós temos ervas marinhas. Pra você que curte uma erva. Na verdade elas são praticamente a mesma coisa que grama, e é gerado debaixo da água usando farinha de osso. Nós também temos as algas marinhas, que após coletadas você pode colocar na fornalha pra fazer alga marinha seca, serve de alimento. E com 9 delas você faz um bloco que pode ser usado pra decoração e também combustível em mais fornalhas. Como deu pra perceber, na 1.13 você vai passar muito tempo nadando, e muitas vezes na profundeza do oceano acaba sendo muito escuro. Pra resolver esse problema foi adicionado um item que vai ajudar a gente a iluminar nossas construções na água. E o nome desse item é... PIROSOMO Mano do céu, que nome horrível. Eu acho melhor chamar, sei lá, de pepininho ou de plâncton, que lembra bastante lá do Bob Esponja. De qualquer maneira, você vai encontrar esse item no fundo de águas quentes e também em recifes de corais. O interessante é que a luz que ele emite muda de intensidade dependendo do número de pepininhos que você coloca no mesmo bloco. Lembrando que 4 é o máximo que dá pra colocar no mesmo bloco, viu? Além da mudança física, a água sofreu uma atualização na sua aparência. Agora ela é um pouco mais transparente olhando de fora, e o tom da sua coloração muda a cada bioma. É frescura. O quê? Pra quem é preguiçoso igual eu, me dá as mãos e vamos chorar. Quando a sua barra de oxigênio estiver se esgotando, não basta apenas entrar em algum bloco com ar pra sua respiração voltar. Agora ela se regenera aos poucos, levando alguns segundos pra ela se recuperar por completo. E finalmente vamos falar dos novos mobs adicionados nessa versão. Começando com o pé direito, nós temos golfinhos fofinhos. Esses golfinhos, eles podem ser encontrados em qualquer oceano que não seja congelado. Bom, eles são mobs pacíficos até certo ponto. Golfinhos são amigáveis, porém não bata neles se você não quer apanhar. Você pode alimentar eles com peixes, mas infelizmente ainda não é possível reproduzir desse jeito. O mais bonitinho é ver quando eles saltam sobre a água. E se tiver alguns itens soltos por aí, dá pra ver eles brincando com os drops, jogando de um lado pro outro. Mas calma, se você tá se perguntando se os golfinhos vão ser mais um mob inútil no jogo, você tá enganado. Se você estiver nadando por perto deles, eles irão te dar a graça do golfinho, que não vai te ajudar a contar piadas engraçadas. Porém, é um efeito que te permite nadar bem mais rápido. E uma coisa muito legal é que os golfinhos te ajudam a encontrar baús do tesouro. Quando você alimenta eles, eles vão nadar pro naufrágio ou ruínas aquáticas mais próximas. O segundo grande mob adicionado nessa versão é o Phantom, que foi escolhido por votação na última Minecon. O Phantom, ele aparece em altitudes elevadas e vão pra baixo em grupo de 3 ou 4 pra atacar os players que não tem dormido há um tempo. Então bora dormir aí, galera. E se ele for exposto ao sol, ele vai queimar até morrer. O drop do Phantom é sua membrana, que agora vai substituir a função do couro na recuperação de elytras. E finalmente, parece que a Mojang tem escutado seus jogadores. Já faz um bom tempo que a comunidade pede pra que tenha peixes como mobs e não apenas como itens. Bom, estamos falando da atualização aquática. O mínimo que poderia ter feito foi isso. Nadando por aí, você vai encontrar vários peixes como bacalhau, salmão, baiacu, que é muito fofinho quando ele incha. E também os peixes tropicais, que existem de vários tipos, tamanhos e sabores. Bem legal. A animação dos peixes foi muito bem feita. Debaixo d'água, eles nadam em cardumes. E caso eles fiquem fora d'água, vão se debater até encontrar um lugar pra nadar. Aliás, um jeito bem fácil de você transportar peixes de um lugar pro outro é capturando eles com balde. É claro que também eu não posso esquecer de falar sobre as tartarugas. Elas nascem em águas de inúmeros biomas e também é o primeiro mob do Minecraft que bota ovos dessa forma. Elas sempre botam ovos na beira da água de onde nasceram e seus filhotinhos, quando crescem, eles dropam uma carapaça de tartaruga. Que é uma parte do seu casco, que serve pra você fazer o casco da tartaruga. Bem fácil, você usa como capacete e recebe o efeito de respiração aquática. Até agora, debaixo d'água tá ficando muito calmo. Aliás, como nenhum mob agressivo ataca submerso, a Mojang resolveu adicionar o Afogado. Ele pode aparecer em oceano, rio, ruínas aquáticas. E até mesmo o zumbi normal pode se afogar se transformando nele. E caras, existe uma chance desse mob aparecer segurando um tridente, que é uma nova arma adicionada no jogo. O tridente pode ser usado normalmente apenas como lança. E é legal lembrar que você pode encantar ele. E dependendo do encantamento, você vai poder ter poderes muito maneiros. Por exemplo, encantamento de condutividade, durante tempestades você consegue formar raios nos mobs atacados. Empalamento dá mais dano em criaturas marinhas. Lealdade faz seu tridente voltar pra sua mão após lançado. E correnteza, que sempre quando você tiver molhado, isso significa debaixo da água ou da chuva, vai lançar o próprio jogador junto com o tridente. Cara, isso é muito legal. Agora, bora falar a respeito da nova geração de um mundo? Foi adicionado um bioma bem interessante, que se chama Iceberg, bem bonitinho, onde tem gelo azul, mais uma opção de gelo, que é mais corregadia do que qualquer coisa. Adicionado também um bioma Recife de Corais, como eu já disse no início. Ruínas aquáticas, barcos naufragados, estão espalhados pela geração do mundo. Geralmente com baús com itens aleatórios. O melhor de tudo é que se você tiver sorte, vai encontrar um mapa do tesouro, que te leva pra um bom enterrado com itens mais raros. Dentre deles, um novo item chamado Coração do Mar. Falando no Coração do Mar, até agora é um item que tem apenas um uso. Colocando junto com conchas na sua área de trabalho, você transforma esse Coração do Mar em um canalizador, muito parecido com a função do beacon. Existem inúmeras formas de ativá-lo, mas a mais comum é fazendo essa estrutura com o prismarinho, deixando o canalizador centralizado. Efeitos como manter sua barra de oxigênio cheia, visão noturna e mais velocidade na mineração debaixo d'água são os ganhos de quando você tá perto do canalizador ativado. Bom, agora vamos falar das atualizações rápidas feitas nessa versão. A primeira delas é bem simples e eu gostei. A barra de comandos tá mais fácil e intuitiva, acredito que eles fizeram isso pra facilitar a navegação de jogadores mais iniciantes. Usando qualquer machado com o botão direito na madeira bruta, você consegue retirar a casca. Fazendo assim uma variante da madeira, tendo utilidade apenas de decoração. Existem agora escadas e meio bloco de prismarinho. Ó, quem gosta de detalhes bem feitos vai curtir essa. Novos botões, placas de pressão e alçapom foram adicionados. Pra você craftar cada um, é só usar cada tipo de madeira diferente disponível no jogo e pronto. As abóboras não tem mais aquele rostinho, mas caso você queira fazer como antigamente é bem simples. Você só vai precisar de uma tesoura e cortar o rosto do Jekyll Lantern em qualquer lado de uma abóbora. O inventário do modo criativo foi reorganizado. E além dos blocos adicionados nessa nova versão, também você encontra blocos de cogumelo e versões suavizadas de sandstone, quartzo, pedra e madeira. Nova poção adicionada, o nome dela é Queda Lenta, que como o nome diz, te faz cair lentamente. Não! Nas opções de geração de mundo, foi adicionado a função Buffet, que ela te permite criar mundos com apenas um bioma. É tipo, bem fácil, você só escolhe lá qual bioma você quiser e pronto. O raio do beacon agora produz um som. Baús duplos do mesmo tipo agora são compatíveis lado a lado. Isso significa que você não precisa mais ficar alternando com baú a armadilha. Arcos danificados servem agora no crafting de dispensers. Bem legal isso também. Molduras podem ser colocadas no chão e também no teto de blocos. A água do caldeirão serve pra retirar a coloração de baú shulker. E por fim, se você tiver com as suas partículas ativadas, as alavancas sempre que ativadas vão soltar partículas de redstone. Mano, um detalhe muito simples, mas se falar pra vocês, eu adorei. Bom minha gente, basicamente essa foi a atualização 1.13 aquática que foi feita aqui no Minecraft. Se você gostou desse vídeo, não saia sem deixar seu apoio com gostei. E também se inscreva no canal, pois teremos vários vídeos explorando a 1.13 na minha série do Craft Games. Se eu esqueci de algum detalhe, você pode me escrever aí nos comentários que vai ser muito bem-vindo. E é isso, até a próxima pessoal. Fui isso!